Olá pessoal, eu recebi um pedido e hoje vamos testar o Norton 360 versão 5 edição beta. Já fiz a instalação prévia do software, foram mantidas as configurações padrão e como sempre nada foi alterado. Este é um produto, como se pode dizer, tudo em um da Symantec, que além da proteção de segurança, oferece proteção de identidade, serviço de backup e de otimização. As principais melhorias desta versão 5 em relação à versão anterior, estão situadas aqui no módulo de segurança, que implementa as modificações feitas do Norton Internet Security 2011. A interface, como vocês podem ver, toda redesenhada. A maior rapidez deste módulo aqui de desempenho, como vocês podem ver, executa rapidamente a verificação. E também melhorias no módulo de backup, inclusive com o aumento do espaço para 2 GB. Bem, vamos atualizar a base de dados. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Estes dois serviços aqui pertencem ao Norton 360. Um consumo em torno de 25 MB de memória RAM. Tem aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Vejam que ele também acrescentou esta barra de ferramentas. E aí E aí E aí E aí Este arquivo está sendo analisado pelo Norton e foi detectado como um Trojan. Este arquivo está sendo analisado pelo Norton e foi detectado como um Trojan. Esta outra ameaça também foi detectada. Este também foi detectado. Nós vamos reinicializar o computador mais tarde, ao final do teste. Este também foi detectado. E este também foi detectado. Este arquivo também foi detectado como nocivo. Este também foi detectado. Este é um bug software. Mas que também foi detectado. Este também foi detectado como nocivo. Este também foi detectado como nocivo. Este também foi detectado como nocivo. E este também foi detectado como nocivo. Este também foi detectado como nocivo. Este é um bug. Este é um bug. Apesar dos dois primeiros links aparentemente não terem sido detectados, eu não vejo nenhum processo estranho presente na memória RAM neste momento. Este arquivo está sendo analisado. 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 E que aparentemente foi detectado pelo Norton. Vejam que este RUG Software está presente na memória RAM neste momento. Bem, vou fazer um escaneamento completo do computador neste momento. E retorno ao final deste processo com os resultados. Ao final do escaneamento do Norton foi encontrada uma ameaça. Um é da WHERE. Vamos remover esta ameaça. A ameaça removida. Bem, vou agora reinicializar o computador. Vou passar o CCleaner e volto com os resultados do malwarebytes. Ok. Ao final da verificação do malwarebytes foram encontrados nove objetos infectados. Na realidade, todos eles pelo mesmo agente, aquele RUG Software VC-Bowen. Vamos remover este agente nocivo. Como este item não está presente na memória RAM, não há necessidade de reinicializarmos o computador. Já retorno. Bem, vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o Hitman Pro. Retorno ao final deste processo com os resultados. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto em relação ao Norton 360, versão 5, edição beta. A única falha que ele cometeu foi não ter detectado aquele RUG Software percebido pelo malwarebytes. Isso demonstra que ele precisa melhorar o seu detector de comportamento e o seu RIPs, no caso o Sonar, para detecção especialmente de RUG Software como este. Vamos esperar que, na versão final, esta falha seja corrigida. Não podemos esquecer que esta é uma versão beta. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Meu Twitter é victorh2007. Até a próxima!